Música Fala pessoal do canal Ironberg Você estava com saudade do Panteran Há muito tempo que eu não apareço aqui no canal Mas hoje estamos aqui de volta Para a gente trazer uma motivação e um treinão para vocês hoje E estamos com Nossa amigo, vocês pediram tanto para nós treinar juntos Matheus Menegate O famoso sebum brasileiro para puxar esse treino comigo Hoje eu tenho um treino de dorsais Então eu que já fui elogiado por ter uma dorsal superior boa Então vou puxar o treino com o Pantera hoje E é a primeira vez que eu apareço aqui Logo com o meu parceiro Pantera A gente que está em um projeto junto Vamos subir no palco, né Pantera? Com certeza, vamos subir juntos no mesmo campeonato Já estamos na preparação Fazendo um mini-off E por que está suando tanto assim? Suando? Está suando, meu Falando O último treino que a gente fez lá É pessoal, a gente fez um treino de perna Até hoje as pernas estão doendo Está doendo E hoje vai ser na mesma pegada Na mesma pegada O estilo do mestre Orra Nós não muda nada aqui Nós não perdemos a pegada nunca Eu que estou basicamente na minha iniciação Então estou me acostumando com o estilo do mestre Orra Mas assim, estou aguentando, né? Está preparado para hoje? Sempre Não esqueça de deixar o like Comentar, está certo? Porque isso ajuda bastante O canal A gente também Que é atleta Precisa bastante Então Bora pro treino agora Bora Não dá não Achei que estava frio Hoje estava só escondendo o shape Já chega me intimidando Já Você até te ajuda Não, eu posso Estou gordo Eu estou mais motivado Não só pelo top 3 Que eu peguei lá na Bahia Que foi um top 3 Com gosto de top 1 Foi muito bom O importante é que A evolução foi brutal Em 4 meses A gente tem mais um trampo De 4 meses daqui Até o Olimpia Então pode esperar Uma evolução melhor Do que essa anterior Pode esperar Para quem não conhece Eu estou vindo agora Mais para o Ironberg É uma grande oportunidade De estar aqui Nesse espaço Que tem um maquinário Que ajuda demais A gente que é atleta Construir Nosso físico E eu conheço o Pantera Desde o começo do ano Quando a gente ainda Nem vinha para o Ironberg E eu sinto que Eu estou acostumando Já comecei a me acostumar Com o estilo de treino dele Que o mestre Johan Puxa com ele É um treino Muito diferente Do que eu estou acostumado Eu estou acostumado Com descansos maiores Então No começo A gente já fez alguns treinos Acabei passando mal Mas eu já estou pegando O ritmo dele E vai ser uma oportunidade De eu e ele Trabalharmos juntos Um puxar o outro No treino Para esse projeto Do Olimpia Igual ele falou A gente está buscando Subir junto no overall Fazer essa campanha Junto Bombar Como de costume Pessoal Como o mestre faz Ele começa lá Na puxada Lá E depois Ele vem para essa aqui Esqueci o nome Dessa máquina Mas ele faz Sempre unilateral Nesse segundo exercício Então vamos fazer Duas puxadas E depois o resto Só remada Que é a parte Que a gente Quer mais E está mais precisando Eu já ouvi falar Que essa máquina É a máquina do Oriente Essa aqui né É a chamada Máquina do Oriente Então é essa máquina Mesmo Máquina do Oriente Vamos Vamos lá Vou pegar do outro lado Esse aqui A gente vai fazer Unilateral Tá galera Porque o unilateral A gente consegue Estabilizar Mais o corpo Aqui E focalizar A contração Onde a gente Quer atingir Bilateral Também é bom Mas unilateral A gente Que é atleta E já está em preparação Tem que acertar Os detalhes Então Vamos focar Bem na contração E repara E repara Galera Que ele pegou O que O strap É um recurso Ergogênico Também E é muito importante Para você De repente Que está com o braço Cansado Ou você não Quer ativar Seu braço No exercício De dorsais Então é bom Que você tem Um strap Para de novo Dar aquele foco Nos detalhes Da dorsais Tirar Evitar Fazer a força Com o braço Uma dica Para você Que está Com o braço Curto Pequeno Joga o strap Para o lado E faz sem strap Mesmo É Quer que Seu braço Treina a costa Sem strap Tchau 17 18 19 20 Como eu e você, a gente já tem o braço desenvolvido Desenvolvido Vamos Vamos Nossa senhora, tem que ir Isso vai dar pra ver antes e depois Enquanto a gente tava aqui de cena Esse negócio tá grande O primeiro treino de costas No estilo mestre honra Ele puxou bastante Então achei que ele ia Dar umas Recaídas, mas foi até o final Então eu gostei bastante O cara é fera, tenho certeza que Ele vai evoluir bastante Se continuar Com essa pegada que ele Pegou aqui nesse treino de costas E acredito que a primeira preparação A gente vai fazer provavelmente junto Vai ser pro mesmo campeonato Que vai ser o Olímpia Amador Outubro Dia 27, 28 e 29 de outubro A gente vai subir junto Uma categoria diferente Porém se a gente for pro overall A gente vai subir junto no overall E quem sabe a gente Pegar esse Procard aí junto né Dependente de top 1 ou top 2 ou top 3 Vem o overall Então a gente vai Fazer uma brincadeirinha nesse Olímpia Se Deus quiser É bom demais Tchau 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 Isso aí galera Essa máquina aqui Novamente unilateral Só que dessa vez remada né Exatamente Então a gente tentar pegar a parte baixa Sempre a parte baixa né Isso A gente não vai fazer ela conjugada se chama né Isso bilateral A gente vai fazer unilateral Porque a gente tá trabalhando mais a parte baixa E esse é um aparelho que eu gosto bastante de fazer esse aparelho Esse unilateral nessa máquina Remada sentada né Aham E o bom das máquinas aqui da Ironberg Principalmente de costas Que a maioria vai ter o banco pra sustentar a sua lombar Exatamente E você vai preservar pra poder fazer de repente esse aqui Que é um pouco mais pesado E vai exigir um pouco mais da lombar Então isso aqui vamos fazer novamente no lateral Pra dar aquela ênfase na parte de baixo das costas Você começa Essa máquina aqui inclusive é uma máquina nova que chegou né É Não testei ela ainda Primeira vez que eu vou testar essa máquina Geralmente eu fazia naquela lá ó Essa aqui É a mesma né Só que essa daqui muda um pouquinho Que eu vou ver agora né Principalmente essas duas partes de pão pé né Eu fiz ela uma vez e eu confesso que é da hora Gosto de curtir ela E também tem aqui as As regulagens aqui ó Ó Facinho de arrumar Meu treino favorito que no Ironberg sempre foi de costas Tem muita coisa pra fazer Totalmente diferente da outra né Que essa dali tem umas Umas paradinha diferentizinha né Que eu gostei bastante Eu até tinha feito já essa máquina uma vez Mas eu nunca tinha pego 100kg de cada lado É uma máquina que te protege bastante lombar né De repente você tá num treino de costas muito puxado igual o nosso Você acaba sentindo a lombar ali Você consegue isolar muito bem a dorsal Sentir muito bem a contração E... Igual ele falou Eu acho que dava pra pegar mais carga ainda É... 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 Favorito aqui da Ironberg Então vamos fazer aqui de novo gostosinho É... Geralmente ela pega mais... Mostra aqui essa parte Aqui ó Vai pegar bastante aqui um bode, trapézio Essa parte de cima aqui Atrás do ombro Mas vocês vão ver que nas costas Do Pantera vai pegar aqui também um pouco embaixo Mas a ênfase dele é aqui em cima Depende do que é feito do movimento que você vai fazer aqui Você consegue fazer ela assim E consegue fazer ela dobrando Dobrando, a gente pega a parte baixa também, né? Isso aí. Vamos lá. Quem sou eu? Não sou coach nem professor, pessoal. Tô passando, tô aprendendo, tá? Você começa de ouro, né? Então, tô passando o que eu tô aprendendo pra vocês não falarem. Ah, você quer dar uma de coach, né? Tem umas pessoas que é foda, mano. Ah, mas... Não tô falando de todo mundo, né, pessoal? Vocês sabem, né? Vocês são foda. Me acompanham aí, que sempre curte o meu campo. Vocês são foda. Ah, mas a gente que é atleta, a gente sente, né? Sim. A gente sente exatamente o músculo que tá pegando, então, pula. Dá pra gente falar. Esse aí também aprendi um pouquinho. Reparei que o trapézio dele, ele contrai quando ele puxa com a escapula. Então, esse é o segredo de dorsal. Você puxa com a escapula, dá aquela cotovelada. E olha as costas dele, como tá contraindo. Tá vendo, ó? Dá pra ver a linha certinha aqui do latíssimo, junto com o posterior de ombro de trapézio. E não tem nem o que falar das costas dele, né, mano? Esse bicho tá sempre seco. Eu só queria perguntar uma coisa pra você, Pantera, antes de ele começar. Eu só queria perguntar uma coisa pra você. Pergunte. Você acha que o treino bem no treino? Você acha que o mestre ia gostar se fizer esse treino com ele? Tipo, eu não posso te afirmar nada agora, porque ele estando aqui é totalmente diferente. É mais pesado ainda. É, é um pouco mais. Tipo, você tá ali puxando sua carga, e se ele ver que tá bem e você tá conseguindo, ele vai aumentar um pouco mais, né, a carga e um pouco da repetição. Então, pode ter certeza que o treino é mais hard do que isso aqui. Esse aqui é tipo um preparativo, então, pra quando ele chegar... É, é um preparativo avançado. Entendi. Vamos lá, então. Agora, pessoal, uma remada. Remada abaixo, novamente. A gente tá focando hoje a parte de baixo. E aqui, dessa vez, a gente não vai fazer mais unilateral. A gente vai focar mais nas costas inteiras, pro completo. E é um exercício bom que você também tem que estabilizar bem a lombar. E essa máquina aqui, você tem muitas variedades. Tipo, de puxar tanto supinado, pronado, pegada neutra. Você consegue atingir as costas inteiras aqui, se você quiser. E é importante, rapaziada, vocês manterem muito firme o pé de apoio de vocês numa remada dessas, tá bom? Justamente pra vocês estabilizarem a sua lombar e puxar com as costas. Vai. Feito. Olha como ele tá alongando bem. E com o treino aqui atrás. Acredito que ele pega até mais, né? Ele pegou 100 quilos e cada lado ali, remada unilateral. Acredito que dava mais, né? Porém, não vamos puxar muito do cara, né? Também que eu tava cansado. Vai, pô. Também, né? Aí puxa dele e puxa a mim. Eu junto também, né, cara? Com certeza vai ter muita motivação. A gente vai se puxar muito no treino, porque apesar de a gente ser rival agora, né? Que a gente vai disputar um overall juntos, se Deus quiser. A gente é amigo. Então a gente vai querer sempre o potencial máximo do outro. A gente vai buscar sempre puxar o máximo do outro nos treinos. Pode esperar isso de todos esses treinos que a gente tá fazendo juntos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.